E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo de Blazand List aqui no canal e eu quero falar pra vocês sobre o que tá acontecendo com o game. Seguinte, o jogo recebeu um roadmap. Oh, olha só, quem diria? Ninguém esperava por isso. Blazand List recebendo roadmap. Sim, ele recebeu um roadmap. Tem algumas coisas aqui que estão pra sair pro game, algumas coisas interessantes, outras nem tanto. Na verdade, tá faltando coisa e eu vou falar pra vocês sobre isso nesse vídeo. A equipe do Blazand List publicou aqui o roadmap pra 2021 e 2022. Tem aqui um vídeo de um cara falando, eu não vou assistir esse blá 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 aí, porque o cara vai falar inglês, não interessa. É que a gente precisa estar aqui, ó. Eles publicaram pra gente um roadmap. Vários assuntos até 2022. Vamos lá pra outubro. Pra outubro a gente vai começar a temporada de PVP. Uma nova Lair pra 5 jogadores e também uma Time Dungeon pra nível 40. Sistema de flag de PVP, novos monstros. Vai ter esse novo bicho aqui no mapa. Pra novembro a gente tem modificadores de dificuldade de dungeon, ajuste das runas e sistema de potencial. Não sei do que se trata. A gente vai ver a descrição mais detalhada. Em dezembro, Guilda vs. Guilda. Olha só, não tinha Guilda vs. Guilda. Agora teremos no jogo. Uma área pra treinamento de combate. Novas habilidades e blessings. Isso é bom pra ter uma variedade no game. Isso vai ser bom mesmo, eu não sei. E eles também vão colocar asinhas. A gente vai ter esse sistema de asas no jogo. Vou voar, não sei. Talvez a gente possa planar. Mas voar, eu acho que não. Acredito que a gente não vai voar no jogo porque é só o Wii, né? Só na interface gráfica. Em janeiro, vai ter expansão da história. Vai continuar a história. E vai ter preset system. Pra que vai servir isso aí? Pra você deixar já montada seus equipamentos e suas habilidades. Por exemplo, o preset 1 pode ser pra você fazer um farm. Farm de minérios. O preset 2 é pra você fazer dungeon. O preset 3 pode ser pra você caçar monstros no mapa. Então vai ter esse sistema de preset e é interessante. Fevereiro, a gente teve uma nova classe. Assassinos. Parece ser uma classe só de DPS. Vamos ver. Aqui a gente também tem quests. Vai dar continuidade na quest. Oste 1. Novos monstros. Twisted Bone Dragon. E é isso aí que a gente tem até fevereiro. O resto tá lá pra metade do ano 2022. Novo sistema de profissão. Não sei como é que é. A gente vai dar uma olhadinha lá pra ver se tem alguma coisa nova. Guilda vs. Guilda. Mais a parte de expansão. Guilda State. Guilda State. A gente tem nosso próprio State que é a nossa casinha. Onde a gente coloca as pessoas pra trabalhar e produzir coisas. Só que aí vai ter da guilda. Espaço só da guilda. Novo campo de batalha. Que é pra PVP. A gente vai ter uma área instanciada só pra chefes. E mais coisas relacionadas ao modo história. MSQ significa Main Scenario Quest. Então é quest do cenário principal. Agora vamos ver em detalhes Item por item Em outubro, PVP Uma nova Lair Para quem está nível 40 Time Dungeon para nível 40 Que envolve a Arpia Vai ser difícil essa Essa aqui, a Flag System Vamos ver o que eles falam da Flag System Nada Tem uma coisa que me chamou a atenção Novos itens poderosos O que significa novos itens poderosos? Se for o que eu estou pensando Esse jogo vai melhorar muito Se não for o que eu estou pensando Não adianta fazer mais nada Nesse jogo Vamos voltar aqui para o game Ai que legal esses spams Esse jogo Porra de merda Cheio de spam O jogo está vazio Vocês lembram como era o jogo Está vazio Mas ainda tem gente fazendo spam Vendendo essas bostas Desses ouros Piada né cara Não tem mais ninguém no jogo Só fica os spams Os desenvolvedores tiveram a capacidade De espantar os jogadores Mas os vendedores de ouro Estão aqui Vamos lá Parar de reclamar aqui Vou mostrar para vocês Meu personagem está de nível 35 Está vendo? 35 E faltam 60% Para chegar no nível 36 Vamos lá na loja Mais fácil ir para a loja Para mostrar para vocês Essa aqui é a loja Acabou A gente não consegue mais fazer nada Ah teve umas atualizações ali Está vendo? Limite de compras A gente tem esse limite de compras agora Para tentar impedir os gold sellers Nada Isso aí só serve para encher o saco de jogador Já que a gente não gasta isso tudo Por dia Vamos lá Armas Espadas Aqui a gente tem Os equipamentos à venda Pode ver o nível ali da arma Nível 18 A gente desce A arma com o rank A É nível 25 E depois a gente tem mais um rank Que é o rank S Que é nível 35 Vai mostra o desenho Aí ó 35 Depois disso Não tem mais nada A arma mais forte do game É nível 35 Eu estou com uma de 25 Essa é nível 35 Aí o que vai contar Depois desse nível São as runas O tipo de poder que ela dá Mas Para por aí Porque isso serve para Todos os equipamentos Nível 18 Depois o 18 vai para o 25 Aqui na letra A E do 25 passa para o nível 35 E acabou Não tem nenhum equipamento mais forte Do que nível 35 nesse jogo E por que esse choro todo? Vocês sabem? Quando você sobe de nível Você ganha HP Um pouquinho de ataque Mas isso não é o suficiente Para acompanhar O nível dos outros monstros Que estão no mapa Vou dar um exemplo para vocês Eu estou no nível 35 Vou vir para cá Tem essa quest aqui Que é a primeira Uma das primeiras quests Secundárias Que a gente pega Quando começa o game Dá uma espadadinha Esses cachorros morrem Com muita facilidade Olha o coitado Deixa ele atacar Para ver Ele vai me atacar Olha Está vendo? É 2 de dano O nosso personagem aqui Tem quanto de HP? 12.800 de HP Ele não vai matar O nosso personagem nunca Não Um dia vai Porque eu não tenho Recuperação passiva de HP Subi de nível aqui Olha que bonito Tá bom? Os equipamentos Que eu recebo também Olha Eu subi o nível de classe Que bonito Nível 17 Mas Mostrar aqui para vocês Vamos lá Vamos lá Aqui tem um lobo-chefe Olha o nível do lobo 34 Vamos deixar o lobo Causar um dano em mim Olha aqui Ele vai me atacar Olha Vem lá Vamos lutar Errou Errou 800 Tá 2360 Dá um outro ataque Mais forte Olha o dano Que eu causo no bicho Viu? Viu meu HP? Por que isso? Porque o nível dos inimigos Escalou onde eu luto Com o meu nível Tá vendo? Se eu ficar aqui Eu vou morrer mesmo Enquanto que um personagem De nível 2 Mata ele com muita facilidade E eu não mato Por que eu não mato? Vocês sabem? Deixa eu sair da luta aqui Senão eu vou morrer de verdade Eu fugi da luta Vamos ficar aqui Recuperando HP Vamos deixar o bonequinho Sentado Para recuperar mais HP Deixa ele recuperando HP Aqui Equipamentos Olha meus equipamentos Olha o nível que está a minha espada Ela é nível 25 O escudo é 25 O elmo É 18 18 18 18 também Essa bota é nível 18 Opa, eu desequipei a bota Nível 25 18 18 Essa aqui Essa aqui esquece Não tem nada a ver Você entendeu? Eu não estou com equipamento Para o meu level E aí? O que vai interferir nisso tudo? Significa que eu tomo Um pau no lobo ali Porque ele O lobo Está escalado para o meu nível Mas eu não estou com equipamento Para o meu nível Mas aí eu posso conseguir Equipamento para o meu nível Se eu disjunto o dinheirinho todo dia Faço as quests Eu vou conseguir Equipamento Ou é só fazer as dungeons Farmar É só você farmar Que você consegue equipamento Não é? Sim É verdade Vamos ver aqui É uma de nível 35 Olha a diferença já de armadura De 400 de defesa Sobe para 705 212 a mais Tá? Então dá para melhorar Não precisa fazer tanto drama Dá para melhorar Mas qual que é o problema então? O problema é que se eu Passar do nível 35 Não vai ter equipamento De nível 36 Se eu tiver de nível 45 Eu não vou ter um equipamento De nível 45 Um personagem de nível 45 Ele sofre tanto Mais tanto O cara vai para a dungeon Os equipamentos dele Não acompanha O nível dele E os monstros que escalam Em dificuldade no nível dele Você entendeu? Vale mais a pena ir para a dungeon Um cara de nível 35 Do que um cara de nível 45 Que o monstro vai escalar No nível dele E ele vai apanhar para o monstro Porque não tem equipamento De nível 45 E é por isso que eu disse Que é interessante Esse new powerful items Se for realmente itens De nível 45 Legal Eu vou voltar A jogar isso aqui Se não Eu fico parado no 35 Até mudar esse sistema Porque se eu for para o nível 36 Eu vou ter um monte de equipamento Defasado E estarei no nível 36 Essa é a grande falha do jogo Você é penalizado Por subir de nível Porque não tem equipamento Que acompanha teu nível Tá? Quer jogar Bless Unleashed? Então esteja ciente De que o endgame Disso aqui É horrível Pelo menos na parte PVE PVP? Eu nem sei Porque eu não gosto de PVP Eu quero que se foda PVP Vamos lá Update para novembro Dificuldades das dungeons Eles não estão dando detalhes não Falei que eles estavam dando detalhes Mas não deram não É Mas vamos lá Aqui eles deram detalhes Além das asas Barra de HP Para os membros do grupo O cara Vocês não precisavam esperar Até dezembro Para colocar uma barra de HP Eu vejo o pessoal Que faz mods para jogo Faz mod para o jogo do Conan Faz mod para o jogo do Valheim Os caras fazem mod De uma hora para outra Opa, peraí Não, peraí que eu vou fazer A molecada faz Nem ganha para isso E eles fazem mod Para colocar barra Você escolhe de cor de barra Faz tudo do teu jeito E esses caras Querem levar três meses Para fazer um negócio desse Uma barra de vida Dos membros do grupo Que é coisa que já era para estar ali Mas beleza Vamos lá Mostrar o nome do teu personagem Sei lá O que eles quiseram dizer com isso Esconder a skin da arma Sei lá O que eles querem dizer com isso Em janeiro A gente vai ter História A gente já viu Não temos mais detalhes Nenhum aqui Ah, aqui Facilidade em mudar O ângulo da câmera Sério mesmo Que é isso Que vocês estão planejando Novo sistema Viewing Feature System Não faço nem ideia Do que seja isso E só Acabou Muito vago Muito É vago Se eles vão resolverem Aquilo lá Que eu falei para vocês Tchau Bless Unleashed Aliás O jogo já está fraquinho Já caiu muito A quantidade de jogadores Se liga só A quantidade de jogadores Que tem 15 mil jogadores Tá Chegou a bater 70 E eu acho que está até bom Demais ainda Está bom Até bom 6 minutos atrás 12 mil Lembrando que eu estou gravando Isso aqui num sábado À tarde Né É porque em que Vem muitos jogadores Mas Olha aqui o quanto Que já perdeu de jogadores Está caindo 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 Isso aqui vai sumir tudo Coitado Vai sumir tudo Ah pessoal E houveram tantas mudanças No jogo Que o vídeo que eu estou Preparando para vocês Sobre State Sem brincadeira Ficou desatualizado O tutorial que eu estava Criando para vocês A gente usava o mercado Mas o mercado mudou Completamente Eu dou a dica Para vocês comprarem Um item lá no mercado Mas ele não Não é vendido mais lá A única coisa que é vendida Aqui é essa porcaria Aqui ó E não ia adiantar Soltar o vídeo De qualquer jeito Porque isso aqui é muito demorado Eu coloquei o bonequinho Para trabalhar aqui Tem que esperar É por volta de 12 horas Porque a cada vez Que você vem aqui E como eu também Não estou mais jogando ativamente Então não demora mais ainda Às vezes eu esqueço Até de trocar Starseed Mas é isso aí Esse foi então Roadmap De Blast Unleashed E por que que o jogo Não está indo para frente Eu vou parando o vídeo por aqui Obrigado a todos Por terem assistido Um forte abraço Fiquem todos na paz E a gente se vê no próximo vídeo Falou, valeu e tchau, tchau Amém